Uma missa em ação de graças no auditório da Secretaria Estadual de Administração deu continuidade às comemorações pela Semana do Servidor Público Estadual. Palestras e outras atividades fazem parte da programação especial. O servidor público realmente merece toda a nossa atenção e nós realizamos essa missa em homenagem a todos os servidores para desejá-los muita paz, saúde e harmonia. A Feira do Servidor Empreendedor, no pátio da SEAD, movimentou todo o centro administrativo estadual. Roupas, bijuterias, perfumes e demais produtos com qualidade. É o servidor que confecciona aqui, é a valorização do servidor aqui. É um evento muito especial para cada servidor. Inclusive aqui eu estou com a minha estande aqui, vendendo roupa, vendendo bijuteria, confeccionado por a gente mesmo, viu? Obrigado. Obrigado.